Olá, meu querido, meu nome é Leonel Fraga, do NeoMatrix Tech, e eu vou demonstrar para vocês aqui que existe um compilador PHP para o .NET Framework. O .NET Framework, lá nos primórdios dele, foi chamado de o esperanto da programação, porque ele admite várias linguagens, a gente pode implementar vários compiladores para a plataforma .NET, como, por exemplo, nós temos o C Sharp, que é a linguagem nativa da plataforma .NET, temos Visual Basic, Delphi, Cobol, e agora nós temos PHP também. Nossa, os fritardes aí devem achar uma heresia, programar em PHP para uma plataforma da Microsoft, sem usar Apache, uma estrutura em Linux. Pois é, uns caras aí tiveram a ideia de construir um tal de Falanger, o compilador da linguagem PHP para o framework .NET. E vocês podem baixá-lo pelo site Falanger, com ph.codeplex.com, aí faz o download, aceita os termos, ele vai baixar um zip, e dentro deste zip, nós temos aqui, eu descompactei ele para uma pasta, e nós temos o setup. Aí, executando esse setup, ele vai instalar algumas dependências, como o runtime do C++ 2010, e vai instalar o core do Falanger, vai instalar os exemplos no IIS, versão 7.0, importante, o Falanger, ele é desenvolvido para rodar sobre o framework 4.0, beleza? Versões anteriores a ele, não vai funcionar. Então, aí o setup vai instalar também o core do Falanger, e você pode instalar também uma extensão para Visual Studio, que trabalha junto com ele. Como eu já fiz a instalação aqui, eu vou demonstrar uma aplicação demo, que veio com o próprio Falanger, para ver que o bicho funciona mesmo. Então, se a gente quer criar o novo projeto do Falanger, depois de ter instalado a integração com o Visual Studio, podemos vir aqui em New, Project, e tem aqui uma nova opção no template, chamado Falanger. Aí temos os templates dele aqui, Class Library, Console Application, WinForms Application, e outros esquemas aqui, beleza? Mas vamos abrir um demo aí que já existe. Então, vamos lá no File Open, vamos abrir um website, que está no próprio diretório do Falanger, que é lá no C, arquivos de programas, ou Program Files x86, se o seu sistema for de 64 bits, como é o meu aqui, o Windows 7, Falanger 2.1, Web Root Extensions. Vamos abrir essa pasta como um website. Vamos abrir e nós temos aqui, por exemplo, WebConfig, onde ele configura o WebHandle, que vai tratar os arquivos com extensão PHP, e quem vai executar vai ser esse cara aqui, PHP NetCore. E aqui onde ele configura as extensões do PHP que serão utilizadas. Além dessa configuração aqui, que você tem que fazer no seu WebConfig, ele também altera no machine.config da sua máquina. É como se fosse o seu php.inni. Lá ele vai criar uma seção lá no machine.config do seu .NET Framework 4.0, e vai executar algumas alterações lá dentro. Como uma seção onde você vai habilitar as extensões de PHP que você quer utilizar. Inclusive, os caras reescreveram as extensões do PHP para código gerenciado .NET. Vamos abrir, por exemplo, esse arquivo getpdf.php. Olha, ele tem até realce de sintaxe para o PHP dentro do Visual Studio. Vamos abrir o clock.php. Aí nós temos todo o PHP. Ele usa a biblioteca de PDF nativa do PHP como extensão. Vamos executar? Vamos executar esse bichão aqui. Ele está rodando dentro do meu Chrome. E vamos executar esse arquivo clock.php. Você vê que o bicho funciona. E a gente está rodando do WebBrowser do próprio Visual Studio. Olha o Cassini aqui rodando. Porta 28.793. Você vê que não é nenhum Apache. O que não é mentira. Está rodando o PHP para .NET. Vamos gerar um PDF? Olha, ele gerou um PDF. PHP .NET. Beleza? Vamos voltar aqui. Vamos colocar um breakpoint. Vamos colocar um breakpoint aqui. Ele não coloca um breakpoint aqui fora. E vamos rodar isso aqui para ver no que dá. Clock.php. Vamos executar ele de novo. Olha, ele parou no nosso breakpoint. Inclusive, apareceu algumas variáveis aqui no local. Olha só que legal, hein? Até breakpoint para a gente depurar a aplicação tem. Como eu estou gravando aqui, eu não vou poder apertar F10. Então, vamos continuar aqui. Não, o bicho funciona mesmo. Só que... Para a gente usar em produção, tem que tomar muito cuidado, já que esse é um produto beta, né? Então, meus queridos, é isso aí. Fizemos aí uma pequena demonstração do .NET para PHP. E até mais. Falou! Fizemos aí. Fizemos aí. Obrigado.